Música Achei o beat pesado, sozinho mesmo a viagem Cê não ganha de mim e hoje se nem tiver essa botagem Aê, nem se tiver essa botagem você ganha Por isso eu vou fazer um freestyle e você apanha Na moral, parceiro, seu crime me dá agonia Eu faço um freestyle de espanto todo dia Na moral, parceiro, eu vou fazendo verso Cê tá ligado que pra rimar o título é bem perverso Eu faço frio e trago na veia Mal satisfação representa a batalha da aldeia Só que cê não anda mal, eu sou foco na missão A batalha é da aldeia, pra sua rima é uma aldeia, atenção Aê, aê, gente, que fica Infelizmente agora na batalha cê fica de bolho Sabe por que, meu mano, cê é cavaço, vou te matar E depois só vai sair os pedaços Que cê não aguenta, não sustenta Aê, pra ti de frente agora, meu parceiro, você só se arrebenta Aê, meu mano, o bagulho já se foi Infelizmente, em duas rimas, você se foi Parulho pra cima, só Tito Parulho pra cima, só Shady Parulho pra cima, só Tito Parulho pra cima, só Shady Boa zero, Tito Shady termina, Shady começa Bê, 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 bê Aê, Tito, aê, aê Aê, aê, aê Então eu vou seguindo fazendo meu clit do Racionais Infelizmente, você aqui conhece hi-kais E você cai, e nunca sobressai Aê, meu mano, sua ideia não conecta nem com a wi-fi Aê, mas agora que eu sei Cê tá falhando mais na ideia do que abrir lá em DJ Aê, entendeu? Eu vou seguindo agora, fazendo os princípio, é quem compreendeu Aê, cê toma feia, tá representando a aldeia Aê, mas infelizmente, não foi chamado peça de ceia Aê, meu mano, ganha de mim, você sonha O representante da raça daqui, a aldeia só tá passando vergonha Com certeza minha cima tá em alta Eu posso não ter presença Mas sua cima tá em falta Aê, essa que é a pegada Falei de falta Na lista dos MC bom, sua pessoa não foi chamada Aê, esse que é o verso Eu vou chegando no bagulho Sinceramente, é o universo Na moral, parceiro Cê até pisca Quer falar de DJ, quer ganhar de mim Aqui cê só se arrisca Aê, só que cê é babaca Sinceramente, meu mano, uma rima Cê não passa de uma piada Na moral, parceiro Nem preciso colocar a entonação Até porque cê é um bosta E pra te matar, eu já cumpri minha missão Aê, eu já cumpri minha missão